A gente está ao longo da semana, da passada e dessa aqui, com algumas entrevistas no café aqui, para contar as maravilhas, o Mara, dos cursos livres da UPF. A entrevista de hoje, da Thais, aqui, é um, olha, esse curso aqui me chamou muito a atenção, que é a questão de fazer uma hortinha em casas, o Mara, olha que bacana, e pode ter apartamento, eu tenho certeza disso. Thais, Estúdio Jardim, para essa entrevista aí. Eu estou no lugar mais apropriado para falar sobre esse assunto, viu, Gerson e Zumara, porque aqui ao fundo tem essa maravilha do campus da universidade, eu acho que não vai dar para mostrar aqui na imagem, mas tem um estudante descansando agora aqui no intervalo, contemplando a natureza, olha que bacana. O que a gente conversa a partir de agora com a engenheira agrônoma, a professora do curso de agronomia, Cláudia Petri, com doutorado nessa área, é sobre aquela hortinha que a gente pode ter em casa, mesmo morando num apartamento, ou até mesmo lá no quintal da sua casa. A universidade, dentro dos 21 cursos livres que estão sendo oferecidos, um deles trata justamente sobre esse assunto. Professora, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Café Expresso. E a gente comentava da beleza desse local, que tem tudo a ver com o seu estilo de vida também. Sim, o campus é maravilhoso, as pessoas não reparam que elas desestressam vindo para cá. Mesmo se vem fazer uma prova, ela desestressa, volta para casa melhor, não sabe por quê, porque veio para o campus. Nesse momento tem um aluno se desestressando aqui, logo mais ao fundo. Professora Cláudia, entre os 21 cursos livres que a universidade está oferecendo, um deles fala sobre a produção de alimentos saudáveis, os jardins sagrados. A gente está falando daquela pequena horta que pode estar dentro de um vaso, por exemplo, um vaso de plantas que hoje abriga temperos. É muito simples, basta começar a mudar um pouquinho o pensamento para adotar esse comportamento? Até por isso que a gente decidiu deixar no título sagrado, porque basta querer enxergar uma planta. É como hoje o pet, pet é uma terapia viva, o bichinho é vivo, se você não cuidar ele vai sofrer. As plantas também, então todo mundo poderia ter plantas, todo mundo deveria ter plantas. Se a gente imaginar, às vezes nasce nas paredes, na beira do meio fio, no meio do asfalto, nascem. As plantas são maravilhosas. Só que quando elas estão dentro do apartamento ou dentro da própria horta de um quintal, ela precisa um pouquinho mais de cuidado. E aí a gente decidiu abordar sobre esse aspecto. A sacralidade é a intencionalidade de querer respeitar a natureza. Então, a pessoa que quer, ela está vindo para fazer esse curso. Então, eu acredito que vai dar tudo certo na mão dela. Vai dar certo. Que legal. E está impressionando a escola de extensão. Hoje pela manhã a gente conversava com o professor Rogério a procura por este curso. Sim. É muita gente interessada em aprender. As pessoas estão começando a mudar um pouquinho essa mentalidade? Sim, até porque a gente era oriundo do meio rural. Até os anos 70, praticamente a maior parte da população era do meio rural. E hoje são os mais velhos que costumam ter horta. E aí eles ensinam os netos. Mas assim, existe uma geração em defasagem, né? Que não tem contato que... Ah, eu não tenho o dedo verde, nada dá certo. Na verdade, só porque não olha para a planta, esqueceu de molhar. Porque se molhar e não faltar água, não vai morrer. Se olhar para a planta, fica fácil. Já vai ver que está secando um pouquinho. Professora Cláudia, antecipando um pouquinho daquilo que você vai ministrar nesse curso, que já tem duas turmas abertas, uma à noite e a outra à tarde. É um único encontro. A gente quer lhe pedir para antecipar um pouquinho. Quais são as plantas mais recomendadas, então, para se ter em casa, pensando na produção de alimentos? Então, quando a gente vai pensar assim, o que a gente usaria mais imediatamente? Os temperos, né? Então, eles poderiam ser fixos, né? Então, todos os tipos de tempero que você aprecia. Salsinha, cebolinha, coentro, e aí tem cibulete. Tem vários temperinhos que poderiam estar sempre numa floreirinha perto da tua cozinha. Fugindo dos temperos que é bem básico, avançando um pouquinho mais. Um tomate cereja. O tomate cereja é fácil, mas tem que ter um pouquinho mais de volume aéreo. Pode ser num vaso, mas teria que ter sol, mais iluminação. E teria que ter um espaço aéreo para ele. Então, na floreira já não é tão fácil, né? Numa floreira de uma janela de cozinha. Mas aí você tem os alfaces. O mais simples hoje é tudo que tem de muda disponível para vender nas agropecuárias, nas floriculturas, eles vendem as mudinhas pequenininhas. Então, é só uma questão de capricho mesmo. O que está disponível na estação é o mais recomendável também? É, é. As mudinhas que já estão disponíveis, né? E aí, depois, a gente vai pegando a prática, né? E aí, a gente vai tentar falar mais disso no curso. De deixar essas plantas, algumas, sementarem. E você fazer a tua horta da tua semente. Que aí ela vai ser muito mais resistente, mais adaptada ao teu lugar, né? Então, isso é possível. Mas esse primeiro contato, assim, então, se a pessoa tem uma horta maior, a gente sempre fala, tu quer ter uma autossuficiência. Se você consome cinco alfaces por semana, necessariamente você vai ter que plantar cinco alfaces toda semana. Porque a cada semana, tu vai ter prontos cinco alfaces, né? É simples o raciocínio. Mas o interessante é esse primeiro despertar. Quero, quero. Então, vamos começar. Que bacana. Com relação ao preparo da terra, alguma recomendação em especial? Hoje, quem está em apartamento, né? Ele acaba comprando substratos, né? Então, existem substratos credenciados e tudo. Agora, a gente sempre chama atenção, né? Gente, que as coisas não andam separados, né? O melhor adubo seria o composto do próprio lixo da cozinha. Então, se a gente pudesse fazer o composto do próprio alimento que a gente faz, ou a casca e tudo que fica ali, a gente teria o melhor adubo. Perfeito. Então, você aproveita aquilo que você tem mais profundamente no lixo, na sua cozinha. Olha, se você ficou interessado nesse curso, Tamanha Procura, vão ser duas edições. Esse curso vai acontecer no dia 9 de dezembro, à noite. E quem não pode, à noite, tem a opção no dia 10, à tarde. Esse é apenas um dos 21 cursos livres que a universidade está oferecendo. O valor é extremamente acessível, 20 reais a inscrição para poder participar do curso. E quem sabe, transformar o modo de vida. Isso. Eu sei que, para mim, é uma experiência maravilhosa. Então, quando as pessoas vêm, a gente tenta captar, enquanto professor, enquanto extensionista, pesquisador, a intencionalidade das pessoas. Por que está caindo a ficha agora, e não antes, e não depois. E a gente sempre tenta manter esse contato. Depois, o que aconteceu com essa horta, o quê? E por que saudável? Porque não pode usar agrotóxico, não pode usar produto químico, que você não tem noção, você vai comer aquilo ali. E dá tudo certo. Os feedbacks depois são muito positivos. Sempre, sempre. Muito positivos. Professora, só para a gente fechar aqui, na edição de hoje do Café Expresso, a gente estava falando sobre o uso do celular, os brasileiros estão aí entre os quatro países que mais utilizam o celular. E nós temos aqui Gerson Izumara, um exemplo de quem não usa celular. E está tudo certo também. O Gerson está dizendo que inveja, viu, professora da senhora? Já chegou nesse ponto. Eu disse, vão estudar meu cérebro, já estudaram do Dalai Lama. Eu não sou tanto, não. Mas eu não consigo imaginar como vocês estão o tempo inteiro estressados pelo toque, pela mensagem, pela demanda que o celular dá. Ele dá o tempo inteiro, essa demanda para a gente. E eu não sei o que é isso. E aí as pessoas dizem, mas como é que você sabe das coisas? Eu digo, mas eu não vou controlar um filho com um celular, dois quilômetros longe, alguém pode fazer mal igual. A gente controla, não controla, a gente educa. A gente dialoga e a pessoa se vira lá, quando estiver longe. É assim que eu acho. Olha só, a gente se espichou aqui um pouquinho no assunto, viu, Gerson? Professora, muito obrigada. Muito obrigada. Sucesso, apesar de a gente já saber que a procura é imensa para esses dois dias de curso. Muito obrigada, viu? E olha, quem ficou interessado por este ou outros cursos livres, é só entrar no portal da Universidade, upf.br, bem fácil de achar. Gerson. Gerson.